Com certeza. Como eu disse também, na reunião que você também estava, com o Santini, com as outras entidades, a PECAM vem buscando esse terreno há seis anos. Era um sonho que a gente lutou, foi em vários outros lugares, depois foi a casa, a gente optou por um terreno. Construir a sede própria para nós, enquanto usuários, enquanto funcionários, enquanto equipe técnica. E é grande o número de usuários? Sim. Olha, hoje a gente está atendendo em torno de 120 pessoas ativas. O que eu quero dizer com pessoas ativas? São pessoas que, de uma forma ou outra, a PECAM atende todo mês, dia a dia. Ou é só a psicóloga, ou serviço social, ou é medicação, cesta básica, leite, suplemento, enfim. De uma forma ou outra, a gente atende 120 famílias. E pense bem, pessoas, né? Lá atrás, na família, são seis, sete pessoas, geralmente, né? Porque a gente atende pessoas mais carentes, que mora avó, que mora avó, que mora neto, né? Então, é um número bem expressivo de gente. Nossos grupos, e quem vai na PECAM sabe, na terça-feira, que é o grupo com mais gente, tem dias que tem 40 pessoas dentro de uma sala super pequena. Então, a gente, realmente, a gente precisa de uma sede, de salas grandes, a gente tem que dar um mínimo de conforto para essas pessoas que merecem, né? E a tendência é de aumentar esse número. É isso que eu disse antes, né? Infelizmente, no nosso trabalho, a gente diz, né? E vai aumentar. Com certeza, o câncer hoje, infelizmente, tá aí. Não tem idade, né? Crianças, é... Enfim, então, é um sonho que a gente está buscando, tá? A gente está fazendo o projeto agora com o dinheiro, aquele da Câmara de Vereadores, que foi devolvido para nós fecharmos o terreno, né? A gente deve entregar para a Prefeitura aí até a semana que vem, porque a gente tem um prazo, né? Quanto foi destinado para a PECAM? 38 mil. 38 mil. 38 mil foi destinado para a PECAM. Então, esse dinheiro a gente quer cercar, fazer o fechamento do terreno, né? Aí a gente vai buscar parceiros, sim, para a nossa construção. A gente vai estar fazendo promoções. Nós temos o nosso jantar, que já está tudo acordado, né? Vai ser na Santo Antônio, dia 23 de maio, né? Paulo Machado que vai tocar, o jantar dançante, né? Já está aí, os ingressos devem estar chegando semana que vem. Então, é uma das promoções que a gente está fazendo para a nossa construção, né? Mas, é claro, a gente tem noção que vai ter que fazer muitas promoções. Mas a gente tem tempo aí, não precisamos construir em 2020. A gente vai estar buscando e vai fazer aos pouquinhos e vamos construir a nossa sede com certeza, né? Com a ajuda da população, que a gente sabe que basta pedir que o nosso povo ajuda, né? Nossa comunidade é muito solidária. E a proposta naquela reunião com a participação do deputado Ronaldo Santini, do prefeito Gustavo José Bonotto, foi levantada a ideia de um centro multiuso, controvertido, esse plano. Pois é, na realidade o projeto é muito bom, né? Para a PECAM não, porque por ser uma entidade que atende muita gente e que requer um sigilo maior, requer sala de atendimento psicológico, sala de atendimento... Um resguardo maior. Isso, requer, mas o projeto é ótimo, com certeza, mas para essas entidades que não têm que ter esse diferencial que a PECAM tem, né? Então, com certeza, eu brinquei com o Gustavo, a gente vai ter que fazer parte, sim, das outras atividades deste projeto. Mas a PECAM precisa de uma sede própria para trabalhar, né? Uma certa privacidade. Isso, então continuamos buscando recursos para esta sede própria, mas com certeza vamos estar participando de outras formas deste projeto, que realmente é muito bom.